Meu urso da semana, Vini, vai para o mega investidor Jorge Paulo Leman, mas dessa vez por algo que aconteceu essa semana, ele realmente não anda numa fase tão boa, né, mas ele mesmo, né, admitiu isso recentemente, mas eu escolhi ele essa semana especificamente, porque veio à tona aí a notícia de que a 3G Capital, que é a empresa de investimentos do Leman e dos seus sócios, né, vendeu finalmente a sua participação de 16% na Kraft Heinz no quarto trimestre de 2023, né, então a 3G vinha já deixando a empresa, né, primeiro o Leman saiu do conselho, depois outros conselheiros ligados a 3G também deixaram o conselho, já vinha vendendo participações aí na companhia e finalizou aí esse ciclo de investimento nessa empresa, vendendo aí o restante da sua participação, de uma forma aí meio discreta, né, que não causou grande alarde no mercado, e aí eu escolhi como urso porque a Kraft Heinz, ela tinha sido no início, né, uma grande empreitada aí dos investidores da 3G, né, capitaneados pelo Leman, junto com o mega investidor Warren Buffett, né, o mega investidor americano aí que todos conhecem, um grande exemplo aí para os investidores, pessoas físicas e institucionais no mercado, porque eles justamente, a Berkshire Hathaway, que é a empresa de investimentos do Buffett, e a 3G se uniram lá em 2013 para fechar o capital, né, da Kraft, né, aliás da Heinz, e depois fazer a fusão com a Kraft Foods. E no início a empresa, essa empresa aí que resultou dessa união, deu aí bons resultados, enfim, animou aí os investidores, os acionistas, mas depois começou a sofrer aí um pouco de concorrência, né, de marcas próprias de varejistas, também a preferência do mercado foi mudando um pouco, né, porque eles fabricam alimentos industrializados, né, o mercado foi se voltando mais para alimentação saudável e alimentos frescos. Qualidade caiu também, gostei. É, pois é, tem muito essa discussão, né, que a gente vê muito, inclusive, na internet, né, afinal de contas os produtos estão piores, o sabor está pior, é, realmente existe muito essa percepção por parte do consumidor, e, enfim, a gente teve até em 2019 aí notícias de que a Kraft Heinz reduziu dividendos, né, chegou a ser alvo de uma investigação na SEC, que é a CVM americana, é, o valor das marcas acabou sendo ajustado para baixo, né, em 15 bilhões de dólares, e o próprio Warren Buffett, que é tão conhecido por, né, ah, eu só compro empresas, é, que, que valem muito mais do que está no preço, né, empresas baratas em comparação ao seu valor, ele acabou admitindo que a Berkshire e a 3G acabaram pagando mais pela empresa do que as suas marcas valiam, né, então, é, realmente, assim, a, o, a percepção do mercado em relação a Kraft Heinz já não estava muito boa aí já há algum tempo, e agora a gente vê aí o, 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 Lehmann e os seus sócios saindo da empresa, enfim, o fim aí, que não foi tão brilhante quanto o início, né, dessa parceria aí com o Warren Buffett, que na época deu tanto que falar, então, por causa disso, esse acontecimento aí é o meu curso da semana vindo. Parceria do, do Lehmann com, com o Buffett, na época do anúncio, parecia aquela coisa, Real Madrid, os Galácticos, sabe, os Galácticos, sabe, Ronaldo, Zidane, Roberto Carlos, Beckhans, aparecia aquela coisa, enfim, que os Galácticos, os Galácticos também acabaram não ganhando muita coisa na época. Não deu muito certo. É, pois é, enfim, às vezes, às vezes acontece.